A Liga Acadêmica de Psicologia, baseada em evidências da Universidade Federal do Vale do São Francisco, está com vagas abertas para a Mesa Redonda, a prática baseada em evidências, enquanto um posicionamento ético na área da saúde. A atividade vai acontecer amanhã, a partir das seis e meia da noite, no Campo e Sede da Univasf, em Petrolina. Podem participar estudantes e profissionais de todas as áreas da saúde. A inscrição custa R$ 5,00 e pode ser realizada até as vagas serem preenchidas, por meio de um formulário online disponível na página do Instagram, arroba lapbe.univasf. Seguem abertas até o dia 24 de novembro as inscrições para o Programa Andifes de Mobilidade Acadêmica Presencial na Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo, para o período letivo de 2024. Podem participar estudantes da Univasf e de outras instituições federais conveniadas, que tenham concluído no mínimo 20% da carga horária exigida para integralização curricular no curso de origem, e no máximo duas reprovações acumuladas nos dois períodos letivos que antecedem o período de mobilidade. Os candidatos precisam se inscrever na sua instituição de ensino. Os estudantes da Univasf devem enviar a documentação exigida no edital disponível no portais.univasf.edu.br para o e-mail dpeg.proem.univasf.edu.br em formato de PDF. Estão abertas até o dia 26 de novembro as inscrições para o doutorado em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial da Univasf, em parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco e a Universidade do Estado da Bahia. São 60 vagas distribuídas nessas três instituições. A seleção é para entrada de estudantes no primeiro semestre de 2024. O edital com as informações sobre a documentação exigida pode ser acessado pelo ppgadt.univasf.edu.br Essa edição do Se Liga Univasf fica por aqui. Até a próxima!